Música Exatamente, estamos aqui no Lar da Criança, uma instituição que já existe há 58 anos atendendo crianças e adolescentes vítimas de maus tratos, abandono familiar e muitas outras coisas. Quem está aqui do meu lado é Iracy Coimbra, que coordena a casa na Estrela Cedia. Eu já vim aqui algumas vezes, já vim na situação da Pátio, já vim no Natal também entregar algumas cestas, mas hoje vocês estão precisando muito de um elemento que é fundamental para o alimento dessas crianças e adolescentes, que é um fogão, não é isso? Exatamente, a gente hoje está com essa necessidade muito grande de um novo fogão, porque a gente não tem nem como fazer um bolo que as crianças gostam, uma torta, um assado, porque não temos forno. As bocas do fogão estão ok ou estão com problemas também? Algumas também com problemas. O forno está naquele estado que a gente nem utiliza mais, como vocês já podem ver. Então, a gente precisa dar maior segurança aqui para a nossa cozinha e também para a alimentação das nossas crianças, dos jovens. Pronto, então, você que está assistindo a gente aí nesse momento, essa instituição, como eu informei logo no início, já existe há 58 anos dando essa seguridade para a criança, para a adolescente aqui e sobrevive com lutas diárias, não é isso, Iracy? E dessa vez também com esse problema no fogão, que é fundamental para a alimentação de todas essas crianças e adolescentes. Eu quero aproveitar esse momento que você passe, faça o pedido, passe o PIX também, quem puder ajudar, 5, 10, 15, 20 reais, qualquer valor. É muito válido e com um pouquinho de cada um a gente consegue fazer essa diferença, né? Com certeza. Nosso PIX é 15-243-884-001-82. A sua ajuda é de fundamental importância, não só para as crianças no dia a dia, porque são cinco refeições que a gente faz aqui, mas também que vai melhorar a segurança da cozinha. Então, é isso. A gente conta com o seu apoio, eu tenho certeza que com a audiência e com a solidariedade de todo mundo que acompanha Cidade Aratu, a gente vai resolver esse problema aqui, ó, para a alegria da criançada e de todos os adolescentes aqui da instituição Lar da Criança. É com vocês aí do estúdio.